1, 2, 1, 2, 3, 1 Essa é da minha cabeça amor Você está com os filhos a mais Não quero pensar em você agora Dona de dúvidas Corboletas e roleta russa Em cima da minha sobrancelha Olho de pastor chapado Sem barriga Sem box Corboletas e roleta russa Em cima da minha sobrancelha Olho de pastor chapado Sem gravidade Sem box Corboletas e roleta russa Corboletas e roleta russa Montあの chicle Você está me 30 minutos Corboletas e roleta russa Eu vou te dar umaTell Que você está me 225 chat Ero luta russa Corboletas e roleta russa Legenda por Sônia Ruberti